Uma das questões mais importantes na reforma da Previdência é a instituição de uma idade mínima para se aposentar. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma idade mínima para a aposentadoria. Na verdade, 12 países do mundo não têm uma idade mínima para a aposentadoria. Dos países desenvolvidos, apenas a Itália não tem uma idade mínima para se aposentar. No Brasil, as pessoas, em média, se aposentam com 54 anos. Não é verdade que se você colocar uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, as pessoas vão morrer antes de se aposentar. Na verdade, aos 65 anos, a sobrevida média das pessoas no Brasil é 21,7 anos. Ou seja, depois dos 65 anos, em média, os brasileiros ainda vivem 21,7 anos. E essa idade está aumentando, certo? E aumentando muito rapidamente. Desde a Constituição de 88, a sobrevida aos 65 anos aumentou 50%. Ou seja, as pessoas estão tendo mais saúde, estão vivendo por mais tempo. Isso é um bom sinal, isso significa que a população está tendo um padrão de vida maior. Porém, isso significa também que está ficando cada vez mais caro sustentar os aposentados brasileiros.